Fala aí galera, beleza? Eu sou o Raleatório e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gurizada, eu tô jogando aqui com vocês, Call of Duty Warzone. Fazia tempo que eu não trazia uma gameplay aí pro canal, então eu vou tá fazendo uma gameplay pra vocês. Tô aqui com o microfone, né, que eu fiz um unboxing e review no último vídeo. Se você não viu ainda, eu vou tá deixando aqui em cima pra você ir lá ver. Tô jogando aqui com o meu primo, Gabriel. Mano, um salve aí, Gabriel. Ah, boa noite, bom dia. Você é meu primo, a gente vai tá jogando uma partidinha de COD aqui. E é isso aí, né, gurizada, vamos ver no que vai dar. Lembrando, né, gurizada, que faz muito tempo que eu não jogo COD. Mano, deve fazer papo aí de quase um ano, mais ou menos, que eu não jogo COD. Então faz bastante tempo mesmo. É, eu tô destreinado. Não é a primeira partida que eu vou jogar. Eu joguei uma partida só. É, a gente tava jogando ali pra dar uma aquecida. Mas, enfim, provavelmente eu vou jogar bem mal. Bem mal, da verdade. Eu vou voltar a jogar COD, tá? Então... Talvez esse fim de semana eu vou tentar fazer transmissão também de COD. Eu não sei se eu vou conseguir por causa que... Tem que ver se meu computador vai conseguir transmitir, né, porque o jogo é muito pesado. Mas acredito que sim. Beleza, onde é que eu vou pular quem é que tá comandado? É tu ou eu? Acho que é tu, né? Não, faz o nome dele é como eu. Tá, vamos cair... Deixa eu ver. Porra, foda, achou um lugarzinho bom. Vamos cair aqui, ó. Pulei, pulei, pulei. Acho que é um lugarzinho bom. Lugarzinho tranquilo. Vamos tirar essa perna daqui, senão vai me atrapalhar. Ok. Gente, tem cara caindo por nós. Não é pouco. Lugarzinho tranquilo. Lugarzinho tranquilo, dizer. Já é, é... Não pode nem entrar na casa, lutear tudo e sair pra guerra. Ah, que legal. A casa que eu tenho não tinha arma. Acho que pelo menos tem uma arma aqui comigo, tá? Acho que eu queria chegar até aqui. Peguei... Acho que duas armas aqui, não. Uma só. Munição... Munição tem tranquilo aqui, se qualquer coisa tu precisar. Cara... Ai, ai, é o âmbito deles. Tem gente aí? Tá, tudo aí pra gente. Nossa, tu tá bem, mano? Tem um cara caindo aqui agora. Nossa, tem cara nas minhas costas. Eles estão dando pistolinho, eu acho. Tem gente aí contigo? Todos, eu matei. Boa. Tem cara em volta da casa aqui, véi. Cara, cheira. Ali, 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 ali. Caralho, a casa não tem janela mesmo, véi. Na frente, aqui na frente não. Aparece uma oficina. Calma, calma, calma. Bastante. Nossa, tem mais uma doce lá de lado. Derrubei um. Tem outro que entrou pra aquela casa lá, ó. Calma. Quase derrubei. Tá miado. Vamos prensar ele. Vai pela esquerda ou pela direita? Correu. Caiu. Ficou muito mal. Calma. Caí. Nossa senhora, eu sou muito bom. Ah, ele vai se fuder. A bala do meu... Foi o meu cara me xingando. Tá safe, hein? Vou ter ele ir lá. Caralho, véi. Eu joguei muito. Eu matei o cara de cima, deitei e matei o de baixo. Ficou com aquela circulatura grandona. É muito ruim, cara. Eu tô de AK. Deixa ele lutear os caras que eu não tinha tempo pra lutear. Nossa senhora. Tem blindagem? Com bolsa de blindagem. Eu tenho blindagem aqui também, se tem que precisar. Não, já peguei a bolsa. Tá safe, já? Pode. Não tinha um cara caído aqui ainda. Puta, velho. Finalizei. Os caras tudo xingaram. Muito bom. Fazia tempo que eu não jogava code. Beleza. Por onde? Pra cá, ó. Ali é safe. A gente tá quase no meio da safe. Vim pra esses lados aqui, vamos ver. Vamos abrir esse postinho aqui, véi. Revolvesão. Não, não tem nada aqui. ZRB 20mm. Não, mas a minha é lendária. Vou ficar com a minha. Vamos ver se eu vejo alguém nesse prédio ali. Acho que não. Eu não já teria metido em bala. Nossa. Acho que nem tem. Nem dá pra ser nozinhado aquele prédio ali, né? Muito bugado o som pra mim, velho. Ué. Tipo, se eu tô olhando pra ti, não sai som. Só sai se tu tá na minha esquerda ou na minha direita. Pera aí. Ó, um cara que corregou aqui na esquerda, dentro desse prédio. Certeza? Aham. Opa, caixa de armamento aqui do lado. Aham. Nossa, agora o som do jogo tá muito baixo. Tem cara atirando aqui? Na frente. Deixa eu pegar o N4-1 mais sniper aqui, velho. Eu vou entrar aqui pra dentro do bagulho. Calma. Carro. Meu som tá... Tá vindo em mim. Tô, tô mirando. Não cai comigo. Cara, eu tenho que cair atrás do carro, velho. Que isso? Não, corno. Tu viu onde é que ele... Nossa, ele deu a volta. Não foi bom, não foi bom, jogou bem, jogou bem. O bug está aqui em redrop. Mano, não sei. Vamos cair em um lugarzinho safe de novo. Nossa, a gente tava bem equipado, a gente tinha pegado a caixa. Vamos cair aqui, ó. Ó a porra. Vamos cair aqui, ó. Será que aqui é safe? Ah, é que na real aqui é fora do gás. Não, não, não. Ahn... Ah, tinha cara dominando ali, velho. Nossa, que bosta. Agora tem um tiro no Elívio. Ah, valeu, valeu. Que isso, tava a D12, cara. Foi bom, foi bom. Ficamos em quadragésimo. Bora lá, então, pra mais uma. Mais uma derrota. Mentira. Que derrota. Banda cal. Eu? É, vai ter que ser cal boa. Cara, eu tô sentindo o cheiro de que aqui é bom. E se que tem ali? Eu passo a liderança. Não, ali é só árvore, cara. Aqui, aqui, ó. Ai, já pulo, então. Nossa, já tô vendo que vai estar cheio de maluco aqui, velho. Tu sabe, né, que quando tiver chegando perto, tu aperta... Ah, bagulho, e depois aperta C, né, que ele pega uma impulsão, assim. Aperta lugar? Aperta C, daí ele pega uma impulsão. Pô, bom esse lugar, hein? Eu que fiz. Meu Deus, eu tenho Down, não consigo entrar no lugar. Meu Deus! Eu vou morrer tentando entrar no lugar. O cara já tá me dando tiro de pistola das costas, meu moleque, em deb mental. Olha eu andando com o boneco agachado, velho. Parece um retardado. Tem um cara, tem um cara dentro dessa casinha aqui, ó. Não sendo na minha. Vai sair ali do lado. Tô andando em círculo na casa, né. Ih, cara aí. Derrubei. É o amigo dele. Ele tá atirando aí. Ih, cara aí. Arrasei. Tá chegando a nós. Roubaram minha kill. Foi eu, porra. Ah. Roubaram a minha kill. Eu falei, eu ia ficar tristão, velho, que eu ser um outro cara. O que que tem? Tô fazendo isso pra passo, né, pra não parar de correr. Tive por causa do passo. Munição de pistola, submetrador ali. Dinheiro aqui. Costamos isso do metrador. Estou um voante. Tu quer habilidade? Eu tenho. Não, eu tenho duas aqui. Eu não sei o que que eu não usei. Sou um under-down. Proteja, Borim. Que? Proteja, Borim. Tô me caçando. Ai, 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 ai. Tem costa, costa, costa na minha esquerda. Bem, finalizou. Te matou também? Ai, nem vi os cara, velho. Nem era costa, pô. Tava na frente. Ô, preciso ativar os diálogos. Pera aí. Que eu tô sem os diálogos. Eu não sei quando os caras tão me caçando. Não é uma boa desativa isso. E agora vamos cair. Vamos cair em um lugar bom, né, Gabriel? Porque esse lugar é puta merda. Cai aqui, ó. Aqui é bom. Ih, tem paraquedas ali já? E aquele bagulho ali? Ah, é um tanque. Olha lá. Tem um tanque vindo pra cá. Olha o cara aqui, olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Meu Deus. Porra, tu vai cair na frente dele é putaria. Cadê o cara? Ele tá me caçando. Peguei um escudo. Ah, velho. Eu entrei dentro da casa com os caras, velho. Eu sou muito azarado, velho. Eu literalmente entrei dentro da casa. Ah, ele me matou. Tipo assim, eu literalmente entrei dentro da casa. O que tava o cara, velho. Ah, pariu. Ele sou muito bom. Aqui vai dar bom, hein. Fé. Imagina que ele ia no hospital. Olha a galera pulando. Nossa. Pulei. Parece que um cavalo marinho tá soltando um filhote. É bonito esse lance dos nomes da... Bagulho, cara. Vamos vender um cara pra dentro do nosso. Acho que aqui tá bem safe. Bem em cima, vamos. É, aqui tá bem safe. Caiu só uns caras aqui do lado aqui. Nossa, já peguei uma arma roxa. Não, isso é bom. Me peguei uma magra. Só porque eu tinha ficado com inveja, o jogo me dá uma arma roxa também. Como é que eu tiro dessa magra? Nossa senhora. Potente. Falta munição. Faltaram de munição ali. O boneco sobe aqui não. Também eu não faço parte dele. Caca. Caca, eu tô me caçando aqui, pô. Sério mesmo? Aham. Pera, o que? Apareceu o caçado ali de ti? Aham. Rapaz. E vindo a mim, eu vou apanhar. Não consigo ver ninguém por enquanto. O cara é uma desmilde. Tem tudo aqui na nossa... Tira na minha frente. No nosso 304. Entrou no prédio as duas. Achei. Tomou? Vou finalizar a kill dele. Entrou lá na casa, acho. Caralho, Jujogo. Não consigo ver. Eu acho que faço uma subzinha agora. Mas ele tá aqui na reta. Será que ele tá solo? Lá tá ele na casa, luteando lá. Tomou nas costas. Ele ainda não me viu. Caralho, o morroco ainda vai lutear lá, velho. Puta vida, aí também? Aí também não, né? Dois. Não é um só. Nossa, que arma horrível. Que arma horrível. Eu pensei que era um fuzil. É uma metralhadora. Meu Deus, cara. Sei lá, caiu por baixo. Não, não foda-se. Não sei se vingar. A gente morreu, morreu. A pistola. Tem cara aqui de novo de eu cair, velho. Não, não, não. Se isso aconteceu... Eu sou muito gênio. O que é? Eu caí no mesmo lugar que tem cara de novo, velho. Tem que ser muito gênio. Eu sou então por ter te acompanhado. Eu tenho cinco munições e um só, hein? Que é bom. Tem adrenalina. Ô, louco. Estação de compra. Não posso comprar nada. Olha, apareceu o Gabriel ali. Será que eu posso ter comprado? Não. Não sou vendido. É sim. Vai embora mesmo? Eu? Ai. Achei uma caixinha. Ó, a arminha laranja, hein? Pega. Sem munição? Sem munição, mano. Pra que munição? Qualquer coisa eu pego e bato na cabeça do cara. Eu dou uma coronhada. Coronhada? Aham. Ah, achei. Onde é que é a coronhada? Onde? Meu, no botão do lado mouse. Ah, o meu também. Nossa, eu vou trocar essa pistola aqui, né, velho? Aqui, ó. Aqui, rabastece a munição. Ah? Ali, rabastece a munição. Eu não sabia disso não, velho. Tem um baú aí em cima. Acho que eu já sei como é que soa. É, meu. Eu tô... Não faço a minha. Eu tô falando aqui, ó. Pelo lateral aqui, ó. Ai, velho. Eu cheguei no topo da escada, apertei pra pular, cair. Mó doente. Mas já descobri que isso daí serve. Se tu quiser, tipo... Opa. Nossa, assim. A senhora. Ah, é, filha da puta? Só vaza, só vaza. Onde é que ele tá? Em cima do prédio. Nossa, quase morreu. Aí, aí, aí. Espera, espera, espera. Mata a legenda. Nossa, eu tô com nada também. Isso, como é que ele tá me vendo? Eu não tô vendo. Não. Achei. Achei. Ah, que legal. Minha arma é derrajada ainda. Ele tomou, mas eu também. Tira, 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 tira. Tô contigo. Vou vazar pra cá, calma aí. Ih, caralho. Olha a safe vindo. A gente vai ter que vazar pra lá. E eu não tenho... Olha lá, olha lá, tá vindo dele. Amigo dele aqui. Ai, ai, ai. Me derrubou. Amigo dele ruxou, velho. Os caras estavam bem equipados, né, velho? Que é foda, velho. Tô pegando só arma ruim. Caralho, amigo dele. Matou nós dois. Caralho, a gente vai dropar de novo? O quê? A gente vai dropar de novo? Ai, eu tinha dinheiro. Vou cair aqui nessas casas aqui. Não, amigo. Aí, quer ver que tem um cara dentro? Não, é incrível. Tem o Dompia. Caralho, olha esse boneco, esse acrelado. Caralho, o bicho não desce a escada? Aí. Olha que lugar suspeito, cara. G cai lá embaixo. Olha o terrorônico. Ó. Uma caixa de armamento ali. Nossa, tem alguém mirando. Vamos nela. Lá no NE. No NE tem alguém mirando. Vamos na caixa, vamos na caixa, vamos na caixa. Vamos. Ih, é safe. Ah, parou. Cuidado, tinha a cara me mirando pra aquele lado lá. Tá. Nossa, vai ter muito. Ai, ai, ai. Entrei pra safe pra me esconder. Ai. Da onde? Do teto. Do terraço aqui, ó. Só sai. Só sai que tá chegando o ataque aéreo. Ah, me derrubou, me derrubou. Não deu. Tentei fugir. Pera, me derrubou. Vem pra mim, vem, vem. Vou ver, vou ver se eu consigo. Me finalizou. É um lixo. Tá dentro da casinha ali, ó. Nossa, e pior que o cara caiu ali, mano. Contigo, pô. Já ganhei. Só fica safe, né? Tá dentro do bagulho. Tá bem que baixou. Ai, eu antes me comprei. Tá bom. E aí, pera. Nossa, porra. Valeu, valeu. Foi nóis, foi nóis, foi nóis. Valeu. Bom, negrizada. Deve pra dar uma jogada aí. Essa semana aí eu vou fazer uma live pra vocês verem esse fim de semana. Provavelmente aí pelas 9 horas, 10 horas da noite. Talvez um pouco antes também, aí pelas 8. Vou ver ainda. Mas vai ser esse horário aí da noite, tá? Domingo. Ou sábado também, de madrugada. Esse fim de semana aí vai ter live, então fica ligado aí. Se inscreva no canal, deixa o seu... Ativa o sininho aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, Gabriel, por ter jogado com nós. Feito parte dessa semana. Nós sim, já tamo aí. Então é isso aí, gurizada. Muito obrigado. Valeu e falou. E aí E aí E aí E aí E aí